A notícia agora vem lá dos Estados Unidos. O governador do estado da Flórida, Ron DeSantis, desistiu da pré-campanha republicana pela presidência do país. O nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, nos traz agora mais informações. Foi o próprio Ron DeSantis quem anunciou a desistência em um vídeo divulgado nas plataformas digitais dele. O atual governador da Flórida citou o falecido primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, a dizer que a coragem para continuar é o que conta. O republicano justificou a decisão, dizendo que depois de ter ficado em segundo lugar na prévia do estado de Iowa semana passada, não poderia pedir que seus apoiadores doassem mais tempo e dinheiro. No mesmo vídeo, DeSantis declarou apoio à candidatura de Donald Trump. Na próxima terça-feira, acontece a primária de New Hampshire. A disputa interna no partido republicano está agora entre Donald Trump e Nick Haley.